e aí pessoal beleza segue mais um vídeo no canal reinaldo apreciação de abelhas e peixes é esse chame de abelha é um recém chegado eu trouxe ele na sexta feira passada né eu tirei da área industrial onde tinha muito ruído poeira um processo produtivo e vocês terem ideia como que essa abelha esse chame é um chame forte eles já começaram a recompor aquilo que tinha danificado né aí tem um saldo de mel ou de alimentação que já estão refazendo tá vendo pessoal e agora essa abelha esse chame tá um local mais área verde vocês veem aqui ó nós temos uma área área com hortaliças temos aqui hortelãs né temos flores tem salsa né bacana um local onde mais reflete verde aí pimenta biquinha tá vendo bacana aqui nós temos também outro chame de abelha jatai e aí vai uma área rica de verde flores e chame da mandaguari preta aqui a área do meu niponário mais flores aqui tem outro chame chame de jatai e uma área verde repleta das abelhas né coletar a nécta e o pólen aliás né até que a distância não é muito assim obstáculo dessas abelhas porque elas conseguem voar aproximadamente um quilômetro em busca do pólen da anécta enfim então é um chame bem bem ativo bom pessoal não se esqueça aí de inscrever no canal abraço pra vocês todos deixe seu joinha e compartilhe nossos vídeos aí fui